Música 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 Mas o mesmo som Não lembra os momentos Dividir o cocheu Alguém Nariz, acerturinha, peito Música Mas um vez confuso Coña sentimentos Che o mago a ser encolpado Se levando a sofrimento Não Ferece che o paixão De um só coração Promesas bom e negativo Consequências solirão Yeah Consequências solirão Se busca nada Na mar de amor Na mar de amor Pode ser tu Na mar de amor Se busca contigo o coração Se busca contigo o coração Os sentimentos Para deixar o ponto confuso Sentimento bandido Ele é que tem o tempo para o tempo Ele é que tem o paradero Que está deixando o orgulho Esta fase de noite Não perdeu o tempo para o tempo para o tempo para o tempo para mim No 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 Ferece che o paixão Tem o tempo para 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 o Os sentimentos para deixá-o confuso Os sentimentos para deixá-o confuso Simul para nada na mar de amor O fogo é certo na mar de amor Simul para consigo o coração Os sentimentos para deixá-o confuso Simul para nada na mar de amor O fogo é certo na mar de amor Simul para consigo o coração Os sentimentos para deixá-o confuso O fogo é certo na mar de amor